Olá, bem-vindo ao canal NaEco. Beto Rodrigues é o subdistrito de Santa Rita Durão, distrito de Mariana, que depois do rompimento da barragem do Fundão, em 5 de novembro de 2015, da empresa mineradora Samarco, está sendo relocado. Neste vídeo, vamos fazer um resumo de sua história, reconstrução, estradas, mapa ilustrativo, referências geográficas, hídricas, culturais e econômicas. A história de Beto Rodrigues Velho, infelizmente, é de conhecimento mundial. Não só por ter colocado muitas vidas em risco imediato ao acidente, mas também pela contaminação dos rios do Carmo, Rio Doce, até a voz deste em regência no Espírito Santo. Mas precisamos agora é começar a escrever o renascimento de Beto Rodrigues, que depois de todas as lutas judiciais, o novo subdistrito está para ser entregue aos seus moradores, que vão ocupar suas ruas e imóveis novos e bonitos, mas ainda sem a essência que toda a comunidade constrói até poder chamar de seu. A estrada de acesso a Beto Rodrigues é excelente e segura. Os cinco quilômetros que percorremos a partir da MG 129 até a primeira guarita no início das obras, como usuário, superou minhas expectativas. Na guarita, fui quase impedido de continuar o meu roteiro, cujo objetivo era Santa Rita Durão e, claro, Beto Ribeiro Velho, sem que ninguém pudesse me esclarecer o motivo que queriam me impedir de transitar por uma via pública, mesmo que atravessando um canteiro de obras, como era neste caso, mas me liberaram e continuei a observar a beleza dos detalhes para qualquer direção que o olhasse. Ruas, casas, escolas, praças, uma multidão de profissionais, carros e caminhões em profusão. O subdistrito de Beto Rodrigues, relocado, fica a 5 quilômetros da rodovia MG 129, em uma área de 89 hectares, com altitude média de 710 metros. O distrito de Santa Rita Durão ficava a 10 quilômetros de distância, agora serão 22 quilômetros. Nada mais justo seria desmembrar Beto Rodrigues de Mariana e emancipá-lo, elevando-o a município como marco da catástrofe acontecida. Depois de me identificar em mais seis guaritas, sem justificativa de me reterem em cada uma, e mesmo estando em um carro com identificação de reportagem, não me recomendaram nada como não filmar ou voar com drones e finalmente seguir viagem. Antes de chegar ao velho Bento Rodrigues, outra guarita me parou por mais tempo ainda, e novamente, sem nenhuma justificativa ou orientação, me liberaram. Atravessei por uma barragem de pedras que dividia duas lagoas com níveis diferentes, onde os espelhos d'água cobriam onde fora Bento Rodrigues. Atravessei por uma barragem de pedras que dividia duas lagoas com níveis diferentes, onde os espelhos d'água cobriam onde fora Bento Rodrigues. Atravessei por uma barragem de pedras que dividia duas lagoas com níveis diferentes, onde os espelhos d'água cobriam onde fora Bento Rodrigues. A estrada começou a subir e passamos na parte alta por mais alguns imóveis que não foram atingidos pela lama e segui pela estrada que um pouco mais à frente me fizeram parar mais uma vez e liberado depois de me identificar. Eu até reconheço que reportagens às vezes cometem erros, injustiças e também são incompatíveis em área de produção, mas é o que fazemos e vamos continuar a fazer. Nesta ocasião pontualmente eu posso elogiar pelo que eu consegui ver e é o que eu mostro nesse vídeo. Espero que todos que irão ocupar esta comunidade possam fazer renascer todo o espírito de coletividade e cidadania para escrever uma duradoura história de sucesso de um só, Bento Rodrigues. Legenda Adriana Zanotto